Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, participou nesta manhã de um café com a Frente Nacional de Prefeitos. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem mais informações sobre o assunto. Oi, Ney. Oi, Carol. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia a todos. Olha, Carol, logo depois de participar desse evento, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, conversou rapidamente com a imprensa e falou sobre a votação de projetos de interesse do governo no Congresso. Sobre o refis, ele disse que vai conversar com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e com líderes para ver se há algum acordo em relação ao projeto para que então seja editada uma nova medida provisória prorrogando o prazo de adesão ao programa, que inicialmente vence amanhã. Essa outra medida provisória que precisa ser votada logo é a que cria a taxa de longo prazo, TLP, para balizar os financiamentos do BNDES. Essa votação está prevista para esta quarta-feira. Os deputados já votaram o texto principal e rejeitaram dois destaques, mas faltam ainda ser analisados três pontos da matéria. A MPI perde a validade se não for votada pela Câmara e pelo Senado até o dia 7 de setembro. Segundo Rodrigo Maia, a medida vai gerar uma mudança importante na composição de juros do país. E como você disse, Carol, pela manhã, Rodrigo Maia participou de um evento, de uma reunião em um hotel aqui de Brasília organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos. Os dirigentes da entidade apresentaram aos deputados os projetos que são prioridades das prefeituras. Rodrigo Maia defendeu um debate mais amplo para diminuir a dependência financeira dos municípios em relação ao governo federal. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Ney, pela sua participação e pelas informações. O Ministério da Justiça regulamentou as visitas íntimas nas penitenciárias federais. Elas serão concedidas uma vez por mês aos presos declarados como réu colaborador ou delator premiado. A visita íntima será proibida aos presos considerados de alta periculosidade. E mesmo nos casos permitidos, poderá ser suspensa em caso de falta grave. Um novo sistema vai ajudar na prevenção de enchentes, inundações e secas na região da Amazônia Legal. Com o CIPAM Hidro, a ideia é salvar vidas e preservar o ecossistema. Um novo sistema de monitoramento capaz de prever enchentes e como elas podem afetar a Amazônia Legal, região que reúne nove estados brasileiros e ocupa 61% do território nacional. O projeto integra informações de diversos órgãos sobre os principais afluentes, que compõem as grandes bacias hidrográficas da região, como os rios Amazonas, Tocantins e Araguaia. Quando, por exemplo, você tiver uma cheia, ou antes mesmo dela acontecer, os dados que serão acessados e serão integrados dentro desse sistema vão permitir exatamente uma previsão como essa. Não é só a questão econômica, não é só a questão social. É também poupar vidas, que é extremamente importante. O sistema de monitoramento vai beneficiar também a navegação fluvial da região, já que disponibiliza informações com antecedência sobre possíveis tempestades em áreas de grande movimentação de embarcações. O CIPAM Hidro já está funcionando e está disponível em duas plataformas. Além de enchentes, o sistema será capaz de prever com antecedência eventos com impactos severos, como inundações, secas e erosão de solos na Amazônia Legal. Com esta ferramenta, ora produzida pelo Ministério da Defesa, nós estamos complementando um portfólio de informações que permitirá cada vez mais o aprimoramento e através da informação e da integração da mesma que nós consigamos, a partir daí, ter a eficiência plena na gestão destes eventos climáticos. O Rio de Janeiro ganhou uma nova arma no combate à dengue, zika e chikungunya. E essa arma é o próprio mosquito. Pesquisadores da Fiocruz querem trocar o Aedes transmissor de doença por mosquitos inofensivos. A fundação já fez testes em pequenas regiões da cidade. E os cientistas descobriram que esse novo mosquito, ele sobrevive no clima do Brasil. A iniciativa é parte de um projeto mundial sem fins lucrativos e é replicada em nove países. A Fiocruz acaba de liberar uma grande quantidade de mosquitos Aedes aegypti em dez bairros do Rio de Janeiro, na região da Ilha do Governador. Mas estes não são mosquitos comuns. Eles foram inoculados com uma bactéria, a volbáquia. Este cientista explica que os descendentes das fêmeas inoculadas também nascerão com a bactéria, o que torna a técnica natural e sustentável. A volbáquia está hoje em cerca de 40 localidades do mundo. Em todas elas, não são 40 países, em todas elas, verificamos que não houve transmissão local de dengue acontecendo, aquelas epidemias com casos acontecendo, epidemia local. Para aumentar a produção de mosquitos, a Fiocruz criou um grande laboratório. Atualmente, são produzidos 600 mil ovos por semana e a expectativa é que a produção alcance um pico de 3 milhões de ovos. Além da liberação do ambiente, a produção será usada para a manutenção da colônia e para desenvolver pesquisas. Este agente comunitário de saúde conta que muita gente estranha que soltar mosquitos possa ajudar a combater doenças. E ele acredita que, assim como a tecnologia, informação é uma arma fundamental contra a dengue, a zika e a chikungunya. A gente explica que esse mosquito não contamina, muito pelo contrário, ele imuniza o outro, entendeu? Mas sempre alertando que é muito importante continuar com o trabalho que era feito antes. Aquela água no pote, aquele lixo que tal, aquele mato, pneu, tudo isso tem que ter continuidade, porque senão o projeto não funciona. O projeto Eliminar a Dengue Desafio Brasil vai chegar a diversas áreas do Rio de Janeiro até o fim de 2018. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com mais informações ou na próxima edição do Repórter NBR às 3 da tarde. Lembrando que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.